Será que a icônica obra Raji Minoipo tem chances de vir para o Brasil? Vamos falar disso agora. Fala galera, eu vou entrar com mais um vídeo pra vocês. Hoje trazendo um vídeo especial de Raji Minoipo. Um mangá muito bom, clássico dos clássicos, sucesso mundial. E que será que tem alguma chance de vir para o Brasil esse mangá? Mas é lógico, antes de eu falar, é novo no canal, se inscreve, se inscreve, deixa um like. Então Raji Minoipo de Jorge Morikawa, atualmente com 118 volumes e mais de 1.200 capítulos. Nasceu praticamente junto com Berserk em 1989. E cara, Raji Minoipo é muito bom, justamente por não focar somente na luta do personagem principal. Isso mesmo, na luta, porque Raji Minoipo é um mangá de boxe. Estou trazendo alguns mangás interessantes sobre esporte, para que você conheça novas obras. Sai um pouquinho lá do Naruto, foge do One Piece, vai conhecer coisas novas. Raji Minoipo, se você começar a ler, eu tenho certeza que vai virar um fã. Não à toa que essa obra já perdura por quase 30 anos em lançamento ainda. Ou seja, sucesso é muito bom. O interessante dessa história é que vemos a trajetória de vários lutadores que lutam até por um objetivo nobre. Mesmo personagens no começo que talvez não gostamos muito, são depois explicados e muito bem desenvolvidos, fazendo com que você pegue uma afinidade por eles. Além do que esse mangá é extremamente engraçado e tem algumas das melhores lutas já criadas. Uma dica que eu dou para você que vai se aventurar pela primeira vez em Raji Minoipo. Conheça primeiro o anime, porque depois os efeitos e os sons da luta vão fluir melhor na sua mente quando você for ler o mangá. E isso fica sensacional na sua leitura. A minha dica inicial é essa, comece pelo anime e depois vá para o mangá. Então essa série de George Morikawa começou a ser publicada lá no Longico 1989. Ela conta a história de Makonoshi Ippo, um adolescente tímido que passa praticamente todo o seu tempo ajudando os negócios de sua família com sua mãe. E justamente por isso Ippo não tem muitos amigos e é alvo constante de bullying de outros garotos. E justamente em um desses episódios de bullying, ao qual Ippo estava sendo espancado por outros garotos, Takamura, um boxeador passa que estava correndo naquele momento, resolve ajudar o pobre rapaz. E Takamura leva Ippo a sua academia e trata as feridas desse garoto. Para tentar animar o rapaz, convence-lhe a dar alguns socos no saco de areia, para tentar aliviar um pouco o estresse, a frustração. E depois de uma tentativa meio tímida, Ippo explode um soco naquele saco, mostrando um enorme potencial para o boxe. Ou seja, o garoto tinha a mão pesadíssima. E é a partir daí que começa a saga de Hajime no Ippo. Com todos os treinos, teorias da luta, sparring, campeonatos, dores e principalmente muito drama. Mas o que fez com que esse mangá de esporte durasse tanto e se tornasse tão renomado? Qual o segredo por trás de uma série com um enredo até simples, mas que conquista todos que começam a ler ou que venham o anime? Com certeza, um dos segredos do grande sucesso de Hajime no Ippo está por trás do background do autor. Quanto muitos autores apenas pesquisam bastante sobre esportes, ou talvez escrevem apenas no papel de fã, Jorge Morikawa aproveita seu tempo livre para ser assistente de um treinador de boxe. Exatamente. Além de ser sparring também, que é aquele cara que fica fazendo luva com o lutador. Ou seja, ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele está desenhando ali. Ele sabe de todos os sacrifícios, de todos os objetivos que precisam ser cumpridos para chegar até ali. Uma outra parte também do segredo da história de Hajime no Ippo é o clima da história. Enquanto muitos mangás puxam muito para o lado fantasioso, com algumas sequências absurdas, golpes fantásticos, até poderes especiais, Hajime no Ippo foca no universo mais real. Haikyuu, uma obra de vôlei que eu já fiz um vídeo, também foca exatamente nisso, na realidade, no desenvolvimento dos personagens. Talvez por isso Haikyuu também seja bem interessante, porque bebeu bastante da fonte de Hajime no Ippo. Se você não conhece Haikyuu, vou deixar o vídeo aqui na descrição, dá um confere também. E Hajime no Ippo focando bastante nessa parte real, muitos golpes e sequências que você ver, você pode acompanhar uma luta de boxe e ver exatamente igual. Então muito do foco da série envolve o pré e o pós luta, toda aquela preparação para a luta, e depois o pós, as derrotas, as vitórias. E aí que vemos todo o lado humano dos personagens. Mas o interessante é que não só de Ippo, mas dos seus adversários, e até mesmo dos coadjuvantes, as pessoas que treinam com Ippo, são pouquíssimas séries que você consegue se envolver com os personagens. E essa com certeza é uma delas. Conhecer suas motivações, saber por que estão ali, e até mesmo torcer por eles. Na série mesmo acompanhamos os rivais de Ippo, e sabemos que eles não são vilões. Eles são pessoas normais que treinam, tem objetivos talvez até mais nobres do que o próprio Ippo. Isso é mágico, porque você se apega bastante com os rivais. A arte do mangá no começo é um pouco simples, mas claro, no decorrer de toda a obra, o Murikawa vai desenvolvendo, vai melhorando e aprimorando bastante o seu traço. O anime já tem uma arte bem legal, bem interessante. Alguns reclamam dos efeitos do anime. Os efeitos que eu falo, por exemplo, os socos em câmera lenta, os sons, as explosões do soco. Mas é uma sonoplastia bem interessante. Como eu disse, eu recomendo que você assista sim o anime e depois vai ler o mangá, porque cada soco no mangá você vai escutar aquele barulho de explosão do punho de Ippo. Claro, fica a sugestão, não tenha medo do tamanho da série. Leia que eu tenho certeza que você vai se surpreender bastante. Então não deixe o tamanho da série te assustar. Hajime no Ippo pode não ser um mangá do mainstream, nem mesmo um mangá de boxe que influenciou uma grande geração como o próprio Ashita no Joy. Mas mesmo assim, tal qual o seu personagem principal, com muita humildade e muita dedicação, o mangá alcançou uma marca histórica em sua publicação. Agora, quais as chances de Hajime no Ippo vir para o Brasil? São as mesmas chances de Jojo e Rokuto no Ken virem para o Brasil. Interessante, né? Já que foram anunciados, por que não Hajime no Ippo? Obras antigas, obras extensas foram anunciadas. Nosso mercado interno passa por um grande amadurecimento. Eu acredito que dentro de mais 5 anos, vamos começar a ter muitos mangás que pedem. Aqueles mangás clássicos que todos pedem, mangás longos. E é desse amadurecimento que Hajime no Ippo precisa para vir para o Brasil. Então eu acredito que sim, tem chances de vir para o Brasil sim. E você, conhece Hajime no Ippo? Já viu a luta, a trajetória do nosso lutador Ippo? Deixa nos comentários. Eu quero saber o que você acha dessa obra incrível. Você acha que tem chances de vir para o Brasil? Você compraria se viesse? Eu com certeza compraria. Adoro Hajime no Ippo, uma obra incrível. Então é isso, se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha com os amigos. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Então galera, até mais. Muito obrigado por assistir. Fui!